Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje um vídeo de um conteúdo que eu já não faço há um bom tempo cara, que é relacionado a novidades né, eu acompanho muito a galera que joga lá de fora né, então pessoal que faz vídeo em chinês, que faz vídeo em japonês, em inglês e principalmente espanhol né, porque eu fiz espanhol no ensino médio né, e no ensino fundamental, então pelo menos eu tenho aquela familiaridade com a língua, então acaba que eu acompanho muito a galera lá de fora, e aí meus amigos, muita gente posta as novidades né, e quero mostrar pra vocês o que que tá previsto pra chegar agora nessa quarta-feira pra gente, obviamente vai ter mais novidades né, além do que eu vou mostrar aqui, mas em suma vai ser isso tá, Então, sejam muito bem-vindos aqui, vamos rodar o nosso gato também, porque o Yoma, cara, levou tudo velho, upei ele ali, tô quase terminando de upar, vou mostrar pra vocês também, e é aquilo né, óbvio né, esse vídeo aqui tá sem edição, creio eu, então se vocês tiverem interesse nos serviços, aí você me pergunta, Lau, mas que serviços cara? Então, o que eu faço nas contas da galera há anos, entendeu? Atualmente eu atendo o pessoal pelo WhatsApp, então, o anúncio tá aqui ó, deixa eu até colocar pra vocês, ó, não tem tempo ou paciência pra arrumar sua conta? Eu tenho mais de 2 mil clientes satisfeitos até hoje, eu posso te ajudar, agora você pode fazer esse orçamento pelo WhatsApp, link na descrição. Já sabe né gente, inclusive esse número de 2 mil clientes aí, eu já tenho que aumentar, porque acaba que durante toda a minha vida dentro desse jogo, eu atendi o pessoal pelo Gmail, então a galera mandava um e-mail pra mim, coisa de véio mesmo, e eu passava o orçamento e tal, atualmente não cara, a gente faz pelo WhatsApp, com as imagens e tal, e o cara pode entrar lá e olhar o catálogo, eu faço absolutamente tudo, Às vezes você não tem tempo de fazer um mangá da vida, eu faço, enredo de renascimento, uma lenda de cavaleiros, cara, isso aqui é extremamente chato e demorado de fazer, na minha conta eu tenho tudo feito, já fiz um monte de contas da galera, tudo gente, tudo que você tiver dificuldade ou não tiver tempo pra fazer, você pode clicar aí na descrição e fechar o seu orçamento, beleza? Beleza? Inclusive quero convidar vocês pra participar da nossa live, a gente tá quase batendo a meta de 1.300 membros, queria agradecer muito a galera que vem dando essa força aí, principalmente a galera que apoiou essas últimas semanas, e o link tá na descrição, tá gente? Então, sejam bem-vindos aí, beleza? Vamos lá, gente, primeiramente aqui, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês quantas gemas eu tenho, é, eu tô com 279, eu tentei juntar um pouco mais, tá gente? Exatamente, desde então, mas acabou que o Yoma deu uma quebrada legal nas minhas pernas, entendeu? Então, é, não sei como é que eu vou fazer pra pegar, eu vou pegar o Chaka Divino, só não vou ter livro pra investir também, porque o Yoma, né, foram quase 40 ali, então, complicado, né? Mas vamos lá, gente, vamos às novidades, primeiramente, e a gente roda o gato por último, tá? Comenta aí também, é, quantas gemas vocês conseguiram pegar aí no gato de vocês, que eu quero saber, beleza? Mesmo se você rodou, ah lá, pô, no início eu tinha 200, no início eu tinha 50, sei lá, só pra gente ver o rate, né, desse mês, e, vambora, ó, primeira novidade é o reparo do Money Gold, meus amigos, exato, tá chegando pra gente quarta-feira agora, Um reparo aqui, ó, dando 220 de ataque cósmico e 500 de PV, só que a gente sabe que é 300 de ataque cósmico e 700 de PV, pelo fato de ter 40% em cima dessa base aqui, entendeu? E aí você me pergunta, tá lá, pô, vale a pena fazer o reparo do Money Gold? Cara, ó, chegou a skin do personagem recentemente, né, a skin do Gaiden, do Money Gold, eu até trouxe pra vocês, se vocês quiserem acompanhar e assistir esse vídeo, Tá aí no canal, eu fiz uma live também, foi bem bacana, a gente fez uns torneios lá entre eu e a galera, que eu vou postar pra vocês essa semana, né, foi um torneio só com os 12 Cavaleiros de Ouro, Cara, foi incrível, foi incrível, entendeu? E eu vou postar pra vocês, e é aquilo, né, nessa live eu joguei um pouquinho, sim, com o Money Gold, testei o personagem e tal, Mas, cara, sinceramente, eu não sei se é só a minha percepção, creio que não, porque eu já vi uma galera falando isso também em live, mas Money Gold só funciona na mão dos outros, Cara, você vai pegar um inimigo no PVP e o Money Gold do cara vai fazer toda a diferença, comigo não funciona, já tentei, meu Money Gold tá forte, tá bem upado, tá com os cosmos perfeitos aqui, Bastante PV e tal, mas não sei, não vai, não vai, eu não sei se, não sei, realmente eu não vou ficar criando teoria da conspiração aqui em relação ao boneco, Mas comigo não funciona, tô mantendo ele aqui pra ver se depois do reparo de armadura vai melhorar algo, mas o reparo dele também é bem simplesão, Então, o legal mesmo é a questão da habilidade dele ter reduzido de 3 pontos pra 2, então já é algo, né, já melhora a situação, Até pelo fato da gente gastar aqui, ó, 2, 4, 5, 6, 7 na primeira rodada, né, então a gente começa com 3, fica com 5, e aí tem 7 energia pra gastar na primeira rodada, Só que é aquilo, né, o Odisseu, ele bate e gera, ele usa os segredos e gera energia, então na teoria nem é 7, assim, ao todo, né, Eu precisaria só de 5 de energia mesmo, justamente pelo fato do Odisseu gerar energia, se reduzir isso aqui, eu não preciso nem de fada mais na Atena, Posso colocar uma íris, né, com duplo velocidade, ou algum cosmo que tenha velocidade na base ao invés de PV, Vai me ajudar mais ainda pra uma comp de tapinha, por exemplo, da vida, entendeu? Então, vamos ver, vamos ver, porque o reparo dele é bem simplesão, é tipo uma linha, sabe, é questão de, você se eu não me engano, É, dá uma segurada em relação a esses personagens que aumentam o, a vida, né, do, o próprio PV máximo e tal, e aí, sei lá, Inclusive as próprias habilidades do personagem que a gente tava lendo esses dias deu uma piorada, cara, Reduziu o custo, reparo muito simples e as próprias habilidades em si pioraram, vai entender, aqui tá sem tradução, né, entende aí, Então, sei lá, reparo meio, meio meh, né, aí além disso, gente, a gente tem aqui também o eventinho do registro do santuário, Onde basicamente a gente faz as missões e no free to play a gente pode ir até a caixa de reparo de armadura, tá, Eu, sinceramente, comente aí, se é só comigo também, mas eu acho isso aqui um saco, cara, tem umas missões chatas aqui e tal, Mas, inclusive, tem uma missão também nesse registro do santuário que você precisa fazer atirando essas gemas avançadas aqui, tá, gente, Eu não sei se são três gemas e tal, mas são, é jogar essa gema aqui, não é nem a normal, nem a, nem a do banner, né, É a do personagem, é a do, a normal em si, beleza? Além disso, a gente tem aqui também o Shaka Divino chegando no sagrado, exatamente, no servidor chinês ele já tá, né, Isso aqui é só imagem ilustrativa, tá, gente, mas tem o Shaka Divino chegando aí no duelo sagrado pra gente, Pra gente poder testar o boneco, fazer uns combinhos e tal, é aquilo, eu, particularmente, achei o Shaka Divino um personagem muito interessante, Mecanicamente, mas muito simples em relação ao sustento, Ah lá, como assim, não tô entendendo, um personagem muito, cara, pra botar no ditado popular, papel, tá aí, pronto, muito papel, Muito papel, realmente, se você quiser jogar de Shaka Divino, você vai precisar usar um, um, um Shun de Sapuri, entendeu? Ou alguém que proteja, um Shun Divino que, pô, não tá no meta há milhares de anos, mas sei lá, vai que, né, Realmente, personagem muito papelzinho, cara, de fato, se, por exemplo, Hoje em dia já é complicado você usar um Money Gold, e olha que o Money Gold, ele ganha um milhão de resistência a dano físico e cósmico, entendeu? É um personagem que, naturalmente, vai ficando mais tanque e tal, com o passar do tempo, e, mesmo assim, já é complicado, Imagina um personagem que não ganha nada disso, é só dano, né, de fato, e é isso. Hoje em dia, os personagens que, de fato, realmente jogam, ou são personagens, assim, que destacam muito o PV e só vão jogar lá no final da luta, né, Que é o caso aí de uma Persephone da vida, ou personagens que ganham escudo, né, então um Shura Divino, um Elcid, entendeu? Um Thanatos, hoje em dia, já tá meio chatinho de... ainda faz toda a diferença, obviamente, porque é Thanatos, né, a gente tem que concordar, E ainda mais se você cosmar ele certo, né, de maneira aqui com os cosmos certos e tal, mas, pô, já tá meio complicado, entendeu? Então, os personagens que realmente fazem a diferença hoje em dia, é a galera que tem alguma mecânica diferente, ganhar um escudo, entendeu? Ter um esquife de gelo aí, pra você poder ficar vivo duas rodadas, caso do Camus Divino, deixa eu ver quem mais aqui. O próprio Kanon, né, que tem duas vidas ali, entende? A exclamação de Sapuri aqui é um personagem extremamente papel, então você tem que proteger também, é um saco, Mas aí tem a mecânica de congelamento ali, não que o Shaka não tenha a mecânica de silence, né, Mas também é um personagem muito bom, mas também muito papel, entende? Então a gente... é aquilo, né? Colocar em comps aí que... que dêem um sustenho pro personagem, né? Então, no meu caso aqui, ele vai... vai entrar, né, não tem nem livro pro boneco, Mas entraria no lugar aqui do Manigold. Ou, ah... tiraria aqui o Manigold e a Persephone, No lugar da Persephone colocaria... cadê aí, ó... Colocaria a partita, pra puxar os ataques pra ele fazer o Shaka não tomar o dano, entendeu? E no lugar do Manigold aqui, colocaria uma Seraphina, entendeu? Ou um próprio Shonto Sapuri mesmo pra proteger, entendeu? Ao invés de, às vezes, você proteger ali o Shaka, você poderia proteger a partita, entende? Então, Shaquinha Divino aí chegando pra gente agora quarta-feira, tá, pessoal? Além disso, a gente tem o PvP melee, que vai ser aquele PvP com aumento de energia, né? É isso? É, aí na rodada... deixa eu até dar uma olhada aqui... Cadê, ó... Ó, ao invés de 2 na rodada 1, você vai começar com 3 de energia, então com a Fada, você começa com 4, E assim sucessivamente, né? Então, guarda uns diamantes aí pra poder... É... pra poder conseguir comprar os tickets, né? E... por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o livro da Onipotência. Eu, sinceramente, eu tenho... cara, eu rodei todos os fóruns, rodei todos os canais aí, que pelo menos eu conheço e tal, e... Nenhum tava dizendo, né? A galera tava comentando sobre o que seria, se seria em relação a reparo de armadura ou skin. Eu acho que pode ser skin, porque de reparo de armadura veio com oneiros, né? Veio com oneiros umas semanas atrás, então creio que seja skin. Mas nada impede de ser de reparo de armadura também. Eu gostaria que fosse de reparo de armadura, até pelo fato aqui, gente, de eu estar com o... O reparo do oneiros, ó, com 4 peças, entendeu? Feitas. Então tá faltando só 2 aqui, então, de fato, pra mim seria interessante, sabe? Mas se for de skin também, vai ajudar pra caramba, né? A galera free to play aí, que não teve condições de pegar uma medalha dos cavaleiros, ou uma skin que possa ter saído há uns meses atrás. Então, tipo, realmente, né? De fato seria interessante. E é isso, tá? Vamos rodar o nosso gato aqui agora. Vamos ver como que a gente consegue se sair aqui. E vambora, meus amigos, ó. Posso pegar até 8 gemas aqui. Vamos ver... 4, credo. 30 pra 48, vamos ver... Nossa, 3, que nojo. 65 pra 88. 7. Caramba, velho. Ó, 164. Aí aqui, ó, 240 pra 288. E faltou 2 gemas. Que bom que eu tenho, né? Então deixa eu comprar 2 aqui mesmo. E... Vamos ver com quanto que a gente fechou. 354. É isso mesmo? Tá certo. 355 gemas. Não sei o que que eu vou arrumar com isso não, mas... É isso. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. E não esquece. Se quiser o orçamento, link na descrição. Comenta aí como é que foi o gato de vocês. Tamo junto, galera. Fui.